Quinta-feira, 18 de julho de 1895 Uma família italiana, que pelo S1 chegou anteontem a juiz de fora, pede a quem souber notícias de um menino de 13 anos, de nome Angelo Koldani, que em uma estação de Entre Rios até esta cidade, tendo subido fora do trem, o perdeu. Quem deve souber notícias faz um imenso favor à mãe, enviando-a a esta cidade. Asilo de órfãos Há mais de um século, um capítulo sombrio da história social ecoa em nossas memórias, revelando assim a triste saga de muitas crianças perdidas no Brasil do final do século XIX. Muitas dessas crianças, desamparadas e sem rumo, se encontravam à mercê de um sistema que carecia de recursos e da compaixão necessária para protegê-las. E no centro dessa narrativa dolorosa, encontramos um artigo arrepiante do jornal O Farol, de 18 de julho de 1895. Esse artigo, datado de quinta-feira, de 18 de julho de 1895, relatava de forma breve a angustiante situação de uma família italiana que recentemente chegava a juiz de fora. A família estava em busca de informações sobre um menino de 13 anos, chamado Angelo Koldani, seu filho. Segundo o breve relato, durante a viagem de uma estação chamada Entre Rios até Juiz de Fora, em Minas Gerais, o garoto desceu do trem e então se perdeu. A família fez um apelo público através do jornal, pedindo a quem soubesse notícias sobre Angelo Koldani, que entrasse em contato ou enviasse de volta para Juiz de Fora. O grau de preocupação e a urgência da situação realmente nos vem à mente, buscando ali a colaboração da comunidade para reunir a família italiana e o menino então desaparecido. Infelizmente, esse tipo de apelo em jornais era comum na época, pois era uma tentativa de localizar pessoas perdidas ou desaparecidas, utilizando-se dos veículos de comunicação daquele período. À medida que nós desenterramos esses registros, nós fomos confrontados com a dura realidade enfrentada ali por crianças perdidas. Muitas delas eram temporariamente abrigadas em delegacias locais, aguardando realmente angustiante espera por seus pais, ou em muitos casos, sendo encaminhadas para asilo de órfãos. A partir daí, o destino dessas crianças estava selado por uma sociedade que lutava diariamente e de uma maneira crescente para lidar com o crescente número de desamparados. Foram criados cada vez mais asilos de órfãos ou de menores abandonados, espalhando-se pelo Brasil e também por Minas Gerais, que é o ponto focal do nosso canal. Mas talvez nos venha a seguinte pergunta. Por que as crianças se perdiam? Para responder essa pergunta, nós precisamos entender que no final do século XIX, diversos fatores contribuíram para que crianças se perdessem de seus pais. Por exemplo, a condição de vida eram muitas vezes precárias e as famílias enfrentavam desafios como a falta de estrutura social e econômica. Além disso, a chegada de imigrantes ao Brasil também desempenhou um papel importante. Muitos desses recém-chegados enfrentavam barreiras culturais, linguísticas e, por vezes, perdiam seus filhos nesse processo de adaptação. E precisamos também lembrar que estamos falando de um período pós-abolição da escravatura. Então, havia ali muita carência de serviços, principalmente assistencialismo, como temos hoje em nossos dias, em pleno século XXI. Então, de 1845 até 1923, é possível localizar diversas casas de caridade e asilos por toda Minas Gerais. situando cidades no Vale das Vertentes, Central Mineira, Vale de Quitinhonha, região metropolitana ali de Belo Horizonte, norte de Minas, oeste, sul e sudoeste de Minas. Além ali do Triângulo Mineiro, Alto do Parnaíba, Vale do Mucuri, que fica em Teófilo Otone, Vale do Rio Doce e também aquela vasta região da Zona da Mata. E essas casas criadas não eram somente templos religiosos, mas sim importantes centros de vida social. A construção de capelas e igrejas tinha motivações que não eram apenas espirituais. Então, não se atava somente ali ao caráter religioso, mas tinha também um objetivo bem eficiente e de ajuda mútua. Então, embora muitas vezes fosse ineficiente e precário, podemos entender que era necessário e valioso para aquelas crianças, para as pessoas que eram beneficiadas. Essas crianças eram andarilhos de rua, sem teto, sem alimento, sem perspectiva e já tão pequenos, com seus corações partidos pela perda da família. Então, quando eles não estavam em asilos ou em casas de caridade, na perda era possível encontrar essas crianças em delegacias. Nelas, as crianças perdidas enfrentavam condições muitas vezes desafiadoras. Apenas para citar, podemos comentar que espaços improvisados, escassez de alimentos e recursos limitados tornavam aquele ambiente hostil. E as histórias desses pequenos perdidos, muitas vezes, se perdiam nos corredores frios dessas instituições temporárias. Para alguns, a passagem pelas delegacias era apenas o primeiro capítulo de uma jornada marcada por incertezas. Os asilos de órfãos, concebidos como refúgios de esperança, abrigavam crianças cujas famílias não vinham buscá-las. Esses asilos, entretanto, variavam em qualidade e nem todos proporcionavam o conforto e a educação que prometiam. E esse sistema, sobrecarregado pela demanda crescente, enfrentava cada vez mais desafios em garantir o bem-estar dessas crianças. A luta por recursos financeiros e o déficit, também na supervisão adequada, muitas vezes resultavam em histórias de negligência e privações. Um boletim oficial do final do século XIX publicou a seguinte matéria Asilo de Menores Abandonadas Inaugurou-se, a 6 de abril, o Asilo de Menores Abandonadas, complemento indispensável de idêntico estabelecimento para os meninos moralmente abandonados, ambos mantidos pela polícia dessa capital e ambos criação da atual administração. O Asilo de Meninas, sob a superintendência do capitão Arthur de Meira Lima, administrador da casa de detenção e dirigido por quatro senhoras, está confortavelmente instalado na rua Coronel Cabrita, número 4. Acham-se recolhidas atualmente 20 menores, tendo sido inaugurado com 10. Tem o Asilo uma pequena escola, dormitórios higiênicos, empregando-se ainda as asiladas em trabalhos manuais e domésticos, próprios à idade de cada uma. Outro jornal, agora já do Rio de Janeiro, Gazeta de Petrópolis do ano de 1895, fez um artigo falando sobre o Asilo Santa Isabel, em referência à Princesa Isabel. Esse asilo foi beneficiado financeiramente em sua construção e manutenção pelo conselheiro Francisco de Paula Mairinque, por meio do Banco Construtor, que por sua vez foi honrado com o título de nobreza da princesa. E assim dizia o artigo. Entre os estabelecimentos de ensino e caridade que existem nessa cidade, destaca-se o Asilo de Santa Isabel, dirigido por irmãs da coregação de São Vicente de Paula, que são religiosas e verdadeiras mães, pelo modo como dirigem um grande número de meninas e algumas moças sob sua guarda, em tão bela casa de caridade e religião. Há muitas órfãs, cuja manutenção e ensino são grátis. Há fora, há um grande número de alunas externas, filhas de pais pobres que não pagam a instrução de suas filhas por lhes falecerem os meios para isso. O ensino no religioso, templo de caridade, é ministrado com o cuidado e o estímulo precisos para que as alunas tirem benefício, sem aplicação de castigo algum corporal e sim por meio de prêmios ao mérito. As religiosas irmãs conseguiram que muitas das suas alunas, rebeldes ao estudo, tornem-se meigas e dóceis discípulas. É um belo e digno estabelecimento de ensino e caridade, o asilo de Santa Isabel. Assinado, Ivo. Minha bisavó, já citada em vídeo nesse canal, foi acolhida por um desses asilos. Ela tinha apenas 4 anos de idade na época, isso em 1888, quando ela veio da Itália para o Brasil. Com dificuldade de entender o que falavam, aprendeu o português por aqui, com seus pais, ela era pequena, tinha apenas 4 anos de idade, aqui em terras brasileiras. Então, ela cresceu sem saber ler, escrever, e sua família apenas ali, assinando apenas o próprio nome. Sua família nunca mais a encontrou, sem saber o que houve com a sua filha. Ou a precariedade da época fez realmente com que desistissem de procurá-la. E isso realmente me corta o coração, saber que coisas assim ocorreram. Porque quando nos colocamos no lugar deles, até mesmo pelo nosso sentimento de empatia por essas crianças tão pequenas, e já órfãos de pai e mãe, acabamos por sentir a mesma dor. é realmente uma situação muito triste, que nos faz refletir, e nos vem também a ideia de necessidade, de como que nós podemos ajudar alguém que se encontra numa situação dessa. Hoje nós temos um sistema preocupado com o assistencialismo, diferente daquela época, e que bom que seja assim. Mas foi triste que naquela época não existia isso. 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 Legenda Adriana Zanotto